Aqui são espetos de vários tipos, o Jair vai perguntar aqui o preço dos drones. Olha o show! Nunca ouvi falar dessa companhia, mas é nela que a gente vai. Olha aqui, 100 e poucos euros, 170 euros cada um na passagem, deu 370 euros, 360 euros na verdade. Olha, como o Indubai não tem cerveja, né, aí agora a gente vai matar à vontade com uma reina aqui. Agora o Jair pediu o arroz de frango e o macarrão frito, que é noodles e chicken rice. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Bom, a aparência tá bonita, aqui dentro da caixa vem os talheres, um suco, uma fruta e um pão. Do Jair a mesma coisa, vê aí como é que tá seu frango. Vamos ver se é a cidade de Shenzhen, Shenzhen, chegando no aeroporto. Ó, já chegamos aqui no centro da cidade de Shenzhen, aí a gente desceu do metrô e estamos seguindo aqui pra ver se acha o hotel. Estamos usando o Google Maps mesmo e tá indo, funcionando bem. Eu coloquei o chip da Olanfly, não é permuta, não é divulgação de nada. É só mesmo, na verdade eu paguei 400 e sei lá, alguma coisa pelo chip. Mas é porque é garantido que é uso de internet ilimitado e eu não queria ficar na mão de jeito nenhum. E tá funcionando perfeitamente, tá indo tudo bem. Tô tendo acesso a tudo, que dizem que não é pra ter acesso aqui na China. Tá tudo perfeito. Agora vamos só procurar o hotel. Olha, o pessoal é animado, fazendo a ginastiquinha. Aí é que tá, né? O pessoal se exercita. Se eu não tivesse com a mala pesando nas costas e 24 horas sem dormir, eu ia me juntar a elas. E esse é o hotel que a gente reservou aqui na primeira cidade. Um hotel muito bacana, por sinal. A gente fez as reservas, estamos usando a trip.com, né? E é bem bacana e sabe o que é melhor? A gente chegou aqui umas 9 da manhã, depois do voo longo, né? E tava marcado, marca que o check-in é às 14 horas. Só que a moça falou assim, olha, sua habitação ainda não tá limpa, mas leva 40 minutos. Aí falou pra gente sentar aqui, aqui é a parte de café, eu acho. Tem uma cozinha aqui, bem grande. E... Aí a gente... Ah, eu tenho a bebida ali também, né? E aí a gente vai esperar só 40 minutos e já vai descansar, né? Uma maravilha. 9 horas da manhã, já fazendo check-in. Delícia pra quem tá cansado. Café da manhã não tem aqui, né? Não tem café da manhã, mas tem restaurante, tem um monte de quiosque de venda de alimentos. E dá pra ver ali dentro, ali atrás, que tem várias bancadas. Parece que várias bancadas com pia, com fogão, tudo individual para os próprios hóspedes fazer as refeições, se quiser. Se não quiser almoçar no restaurante ou lá fora, né? Mas a gente viu, e também nos rios, que tem muitos... Muitos restaurantes aqui perto. Loja, um monte de coisa. A gente viu que tem mesmo. E depois a gente vai dar um giro. Agora, assim que o nosso apartamento ficar limpo, a gente vai descansar um pouco. As nossas primeiras aventuras é ir ali no maior shopping de eletrônicos da China, né? E a gente tá indo lá de táxi, porque são 6 quilômetros de onde a gente tá hospedado. E a gente vai de táxi e tá um calor, tudo toda suada aqui. Vamos ver lá quando que é esse shopping. É o maior, né? Estamos aqui, né? Detor. Tem a condição da Detor. Pra dar uma refrescada. Olha, aqui é bem bonito. Tudo verde, cheio. É muita árvore, né, vida? Sim. Muito limpo, muito bonito mesmo. Bem arborizado aqui, né? O local... Essa cidade é Cheizhen, que o pessoal chama de Vale do Silício. Cheizhen. É uma das cidades mais avançadas da Índia, né? Sim. Da China. Da China. Os prédios diferentão. Olha lá. Uma coisa que dá pra perceber nitidamente, a cidade é grande, tá o maior calor, igual lá em Dubai, mas a diferença do clima é outro. Aqui não tem poluição, o sol tá bem límpido, tá bem límpido. Acho que a questão das árvores, de muita... olha como é muito verde, ajuda isso, né? Muito verde, que graças, né? É o que não tem lá em Dubai. Dubai é só prédio... prédio de vidro inox e o cambau, aí acaba que deixa a cidade muito mais quente e muito mais poluída. Tem pouco verde. Quase não tem, né? Não tem nada, não tem. Aqui tem até demais, olha. Sim. É lindo. Bem urbanizado aqui, gente. Olha o local, é... É isso. Normalmente a China... Passando aqui de táxi... É. Realmente era uma distância longe pra gente vir a pé, né? É que a gente ia fazer outro caminho, né? Mas... Olha só, gente, aqui que chama o maior mercado de eletrônicos da China. É porque é um local que só tem loja disso. Tem loja pra tudo quanto é lado. A gente veio aqui procurar chip de internet. É o nosso powerbank que ficou apreendido no aeroporto. Você acredita? Eles olharam, colocaram luzinha, colocaram muito de coisa, verificaram e falaram não pode passar. E ficaram com o nosso... Com a nossa bateria, né? O nosso powerbank. A gente vai comprar um outro aqui e vamos também olhar se consegue comprar uma câmera que já queria comprar. E eu acho que esse é o lugar, né? Vamos passar. E aí é assim, essa loucurona. Vamos ver. Aqui já tem um de internet, né, vida? China Telecom. Já vamos comprar um chip, porque eu preciso do chip pra receber o código de verificação de alguns aplicativos daqui. Olha só, é tipo lá na Santa Efigênia, que tem milhares de lojas pra tudo quanto é lado, várias ruas e tal. Só que triplamente, né? Triplificado a situação. Gente, aqui as motinhas, carro, tudo é eletrônico, então não faz barulho. E as motinhas andam na calçada, em tudo quanto é canto, aonde tiver buraco. E aí... E aí toda hora a gente tá se assustando com eles atrás. Nossa, dá uma raiva disso. Impressionante. Mas é tranquilo, sossegado. Aí a gente tá se comunicando como? Com o Google Tradutor. Graças a Deus, o chip tá funcionando perfeitamente bem. Estamos tendo acesso a tudo. E assim vamos indo. E olha aqui o que a gente encontrou aqui, dando show. Vamos ver se o Jair troca umas ideias com esse cachorro aí. Vai lá, mozão, vai lá. Vai lá, trocar ideia com esse cachorro. Pergunta alguma coisa pra ele. Se a China é legal. Vamos? Olha o show. Pronto, agora vai se exibir. Nossa, que espetáculo. A gente tá procurando a loja DJI. DJI. Ali, achei. Agora vamos ver quanto que tá a Osmo. Tentar comprar uma Osmo. Vamos lá. Rola um desconto para brasileiros? Não, não, não tem desconto. Não, não tem desconto. Não, não tem desconto. Mas a China número 2. Parte 2. Ok. É bem legal, né? Gente, mas tem muita coisa aqui. Nossa, tem muita loja de eletrônicos, realmente. Tem esse prédio aqui bem estranho, né? Com a cor meio petróleo. Que também é de eletrônicos, a cidade é eletrônica internacional, como é? De eletrônicos internacionais. Vamos dar uma olhada também. Subir por ali, né? É muita coisa. Nossa. Você pode reparar que aqui, olha as ruas. Dá uma olhada. As ruas são todas limpinhas. Realmente, viu? Ah, tá inativa. E uma coisa também, os preços. Muito bom. Muito bom mesmo os preços, gente. Nossa. Nós já compramos umas coisinhas aqui. Vai aumentar o nosso peso. Vou deixar as roupas tudo para trás. Mas essa oportunidade eu não vou perder. E olha só. Aqui a gente foi na loja da DJI. Na própria loja da DJI. Porque lá na Sérvia, a gente foi em um vendedor, né? Da loja, da marca. E a gente queria a Osmo Action 5 Pro. E lá ia dar 4 mil reais. Né? O combo. Que aí já vem a caixinha. Já vem o mobile. Vem cartão. E estava dando 4 mil lá. E eu estava consultando. Parece que no Brasil também era esse preço. Aí eu peguei. Pensei assim. Agora não é o momento para a gente comprar não. Porque a gente já comprou o mobile. Compramos outras coisas. Deixa para depois. Aí agora, aqui na China, a gente foi na própria loja. E saiu por 2,500. O combo. Sabe? Estou super feliz. A gente deixa a roupa para trás, se for preciso. Deixa sapato, deixa roupa. Mas a gente não vai perder essa oportunidade. De preços maravilhosos. Sabe? Dá uma máquina, né gente? E além de ser o maior mercado de eletrônicos do mundo. Aqui também tem um prédio que se tornou famoso mundialmente. Depois que em maio de 2021. O prédio se balançou sozinho. Eu vou virar para lá para vocês verem do que eu estou falando. Esse prédio icônico. Ele ficou famoso mundialmente. Porque em maio de 2021. Ele tremeu sozinho, sem terremoto. E aí evacuou, tirou todo mundo de fora. E depois ele voltou ao normal. E agora é lotado de lojas de eletrônico. E tudo. E tem também escritório. A gente vai entrar nele. E é onde ele deixou ele mais famoso. Sim, deixou ele mais famoso. Agora tem um detalhe. A gente vai entrar nele. Eu espero que ele não trema hoje. Aqui os celulares. Esse daqui está de R$ 1.600. Acho que dá o que no nosso? Uns R$ 1.300? R$ 1.300. Por aí? Uhum. Vamos ver aqui. Olha, o Jair vai perguntar aqui o preço dos drones. Romano. Vamos ver aqui. Mostra aí, vida. R$ 1.500. R$ 1.500. R$ 1.500. Caraca, isso. R$ 1.500. R$ 1.500. Isso aí é de... Aí o cara está gravando. Deixa eu ver. E olha aqui. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem, mulher? É? Aqui são peças de frango. Aqui é aquela coxinha da asa, pescoço, coração e... Só faltou o pé. Cada coisa... Ah, faltou não. E os pés ali, né? Vários pés de tudo. Aqui, ó. De tudo quando é jeito. São assim, embalados a vácuo. E aí você simplesmente abre e sai comendo. Ali é tipo o ovinho de codorna. Você também sai comendo. Isso é muito consumido aqui na China. Vamos. Eu lembrei agora aqui que estou atravessando a faixa. Que ontem aconteceu uma coisa que a gente atravessou uma avenida fora da faixa. E de repente a gente andando começou aqueles flashes em cima da gente. Por quê? Porque aqui tem várias câmeras inteligentes que tiram as suas fotos. Quando acontece isso com os chineses, o que eles fazem? Eles jogam a foto da pessoa num telão para constrangir a pessoa. Com a gente não acontece isso. Eles tiram a foto para dizer que está tirando a foto. Que é controlado o trânsito aqui. Mas é mais para constranger também a gente como turista. E a gente aprender também a andar certinho na lei aqui. É porque eles não têm acesso ao nosso número do passaporte. Não têm acesso ao número do nosso passaporte. Olha, esse ali é o segundo maior prédio da China. Ele fica aqui na cidade de Shenzhen. Ele tem 599,1 metros de altura. E é um prédio multifuncional. Tem até hotel aí dentro. Hotel, escritório, comércio. Tem tudo, né? Ele fica aqui bem no centro da cidade. E em volta também tem outros prédios interessantes, né? O que mais chamou a atenção da gente aqui é a quantidade de árvore que tem nessa cidade. Não sei se é assim em todas. Mas ela é muito, além de ser uma das mais modernas, ela é muito arborizada. Tem parques? Sim, muitos parques.